Fala galera! Bem-vindos ao canal Guerra Metal Shaping, eu sou o Rodrigo Guerra E hoje a gente vai falar sobre uma pecinha, peraí, deixa eu pegar aqui no bolso Muita gente tem dúvida, vê por aí na televisão, na Discovery, Turbo, pessoal usando isso daqui lá no Instagram Que é o Cleco, você já viu um desse? Meu é velhinho, hein? Eu já fui bastante usado Já viu? Sabe pra que que serve? Então fica aí no canal que eu vou mostrar pra você Separei algumas coisas aqui pra mostrar pra vocês como que funciona isso O que são os Glecos e como que a gente usa Mas antes só, faz o seguinte, dá o like, pode dar o like, não vai parar o vídeo Dá o like, vai lá, vai lá agora Se inscreve, ativa o sininho e vamos em frente Bom, pessoal, explicando o que que é o Cleco, tá? Cleco essa ferramentinha aqui, tá? De onde vem essa ferramenta? Essa ferramenta foi muito usada Foi não, né? É muito usada na aviação Eu, como trabalhei muitos anos na aviação, usei bastante isso aqui, tá? Bastante tempo, essas ferramentas Ela é um prendedor móvel Então você usa, você faz um furo Quando você precisa sobrepor peças, você faz um furo Põe um prendedor desse e vai travando toda a extensão de uma peça Que você vai sobrepor Depois você vem, remove um furo Remove um prendedor, um Cleco Passa o furo Põe o rebite Depois você vai num outro, remove Faz o furo na medida final Põe o outro rebite Até você fazer isso num painel todo E aí você tem tudo finalizado Então ele é um prendedor móvel Que você vai usar Um prendedor temporário Que você vai usar até você conseguir travar todo o painel Pra que que eu uso aqui na oficina? Quando eu quero fixar um painel em outro Ou quando eu quero ajustar um painel Pra que fique perfeitamente na posição em que eu vou soldar Eu uso o Cleco E eu vou mostrar pra vocês como que eu uso Eu vou colocar aqui no vídeo algumas fotos Do uso na aviação De alguns usos que eu fiz aqui na oficina E algumas fotos de uso que o pessoal tem feito nos carros também É uma ferramenta bacana Não é fundamental Dá pra você usar N outras formas de prender Desde parafusos, alicates de pressão Alicates prendedores Enfim, tem N maneiras de você usar De você prender uma peça na outra Mas o Cleco Ele chama Cleco C-L-E-C-O Na aviação acabam falando o Gleco Com G É uma coisa meio doida Que eu nem sei porquê Que eu até tive dificuldade depois de Eu tenho inclusive dificuldade de falar Cleco Estão habituado a falar Gleco Que eu fiquei Bom Esses tem vários tipos de De Prendedores Móveis Eu tenho dois aqui Que eu posso mostrar Esse aqui é o prendedor Padrão Vou pegar um bonitinho aqui Pra você usar ele Trabalhar com ele Você usa esse alicate Aqui é um alicate específico Consegue ver aí Como que ele funciona? Você encaixa aqui Esse pescoço no alicate Depois você vem aqui e aperta Quando ele aperta Essa ponta aqui Ela encaixa dentro do furo E quando você solta A haste fixa que está no meio Pressiona Essas duas Então você E esse pescocinho aqui Acaba travando uma chapa Sobre a outra Então ele tem uma mola aqui dentro Que faz esse trabalho Empurrou Voltou Ele prende as chapas aqui Depois eu vou mostrar pra vocês Uma chapa presa Ok? Os Clecos Eles têm várias medidas Que você pode utilizar Vou pegar o paquímetro Cadê o paquímetro? Tem Clecos que você tem Essa haste Que elas são pra furos De 2 milímetros 2,5 milímetros 3,5 milímetros Geralmente são medidas em polegadas Esse aqui Ele é pra um furo de 3 milímetros Então eu faço um furo de 3 milímetros Nas peças que eu quero fixar E travo com esse cleco Eu tenho um outro modelo aqui Que é um cleco de borda Esse aqui ele lembra um mordedor Ele tem uma mola Com bastante pressão Então eu sobreponho uma chapa na outra Ponho e solto ele Não dá nem pra soltar no dedo aqui Tanto que ele aperta Ele é bem firme Isso aqui é uma chapa que eu cortei Eu fiz um formato aqui Pra mostrar pra vocês como funciona Então esse cleco de borda Ele funciona assim Coloca na borda Prende Aí você tem A chapa fixada Bem fixada já Deixa eu colocar na posição 100% aqui Alinhado com o que eu tinha feito Em marcação Que aí fica mais legal de ver As peças sobrepostas Fiz uma marcação aqui E a outra aqui Bom Tá aqui Então as peças sobrepostas Estão pré-fixadas Com esse cleco de borda E pra esse padrão aqui Como eu falei Eu tenho que vir com uma broca De 3 milímetros Fazer um furo E travar ele lá Ele vai travar A extensão da peça Pra poder usar Aqui Na minha Na minha aplicação Vamos dizer assim Eu fabrico algumas chapinhas Como essa aqui Por exemplo Com 4 furos E eu tenho Várias de 2 furos Vou pegar pra vocês Aqui uma Pra 2 furos Retinha E eu tenho outras Que eu faço um ângulo Às vezes de 90 graus Às vezes mais Às vezes menos Conforme a necessidade Pra travar Peças Que estão em ângulo Estão em quina Bom Vou mostrar pra vocês Então Como que Eu posso usar Imagina então Isso aqui Que isso aqui É um painel de um carro É uma peça Uma lateral Uma pedaço de paralama Uma porta Alguma coisa Então Vamos imaginar o seguinte Que eu preciso trocar Essa parte de baixo Aqui Eu vou ter que cortar E trocar essa parte de baixo Então aqui onde está Essa marcação Eu vou ter que Substituir daqui Pra baixo Então antes de De cortar A peça que não está legal Que está podre Que está amassada Ou que eu estou customizando Vou modificar Enfim Eu vou lá Primeiro e fabrico Uma peça nova Antes de cortar Eu fabrico a peça nova Então eu vou lá Usar as minhas máquinas Meus métodos E tudo mais E fabrico uma peça nova Então isso aqui Está aqui pra mostrar Como se fosse uma peça nova Então eu venho Mais ou menos na posição E eu vejo se ela está Encaixando perfeitamente Pô Está encaixando perfeitamente Está legal Está ajustado Então É esse o ponto Aí o que eu faço Nesse caso aqui Eu vou vir aqui Vou fazer uma Uma marcação Bom Eu vou pôr Vou pôr um pleco aqui Vou pôr outro aqui E vou colocar outro aqui Aí eu vou pegar Uma máquina de furar E vou Fazer o furo Nas duas peças Então antes Eu vou vir aqui Já que eu estou com Com esse tipo de pleco Na mão aqui Já vou Pegar e travar A peça Lembrando que eu posso Fazer isso com um alicate Também Vou pegar o alicate Para mostrar para vocês Como dá para fazer também Bom Aqui eu tenho Vários alicates Vou pegar Um alicate assim Ou um alicate desse Menor Enfim Posso pegar um alicate desse Também E Prefixar a peça Vou pegar mais um aqui Para ficar Ficar bonito Aqui eu tenho a peça Bem fixada Então agora eu vou Abrir esses furos aqui Vou fazer algumas marcações Fiz com uma broca de Três E meio Bom Aqui eu já posso Prender Inclusive Fica até melhor Porque a peça Já vai ficando Na posição Aqui eu tenho os alicates E eu tenho a peça Presa Ok Posso até tirar Esses De borda Aqui Vocês vão ver Que a peça Está bem Está bem presa Então Com a peça presa Assim Eu vou voltar O de borda Porque fica melhor Aqui na Na hora de eu fazer A marcação Aqui Final Bom Então lembrando Que a gente vai Fazer uma substituição Depois que eu fixei Essa peça Assim Então Quer dizer o que? Que a peça nova Ela vai ficar Nesse ponto aqui Mas como eu não Quero soldar Desse jeito Aqui Então o que eu vou fazer Eu vou cortar A peça de baixo E vou ajustar Para que ela fique Com o topo Perfeito Uma Em relação A outra Então eu vou vir aqui Já que ela está presa No ponto certo Vou vir com o riscador E vou Marcar A posição Daí eu posso tirar Os plecos Aqui eu vou saber Exatamente o lugar Onde eu vou ter que cortar O painel antigo Ok? É isso aí Como eu fiz a marcação Eu esqueci De um detalhe importante Eu tenho que marcar Aí eu voltei E prendi de novo Eu tenho que marcar O alinhamento Das peças Então eu posso vir Marcar a mão Mesmo Não tem problema Ou pegar uma Uma referência Uma escala E marcar Onde o painel Coincide Para eu poder Alinhar ele Nesse sentido Também Aí vocês vão entender Por que Assim que eu cortar O painel Então Mais uma vez Agora De novo Eu vou tirar Os plecos Os prendedores Para poder Cortar o painel Então Mais uma vez Está aqui Eu vou ter que cortar Essa região Que eu vou substituir Pela peça nova Agora Como eu vou cortar Esse outro painel A parte antiga Aqui É uma parte grande Se eu pegar Uma tesoura Para cortar a mão Como é uma peça Com raio Se eu colocar Na tesoura De bancada Vai deformar A peça Vai estragar Ou se fosse Num carro Também não daria Para fazer isso Para cortar Na tesoura Como é uma aba Muito grande Vai dar muito trabalho Então Agora eu vou cortar Aqui com essa Tesoura Pneumática Deixa eu tirar A máquina de furar Aqui para não Atrapalhar a gente Mas aqui O que eu tenho Que pensar A tesoura Ela tira um bom Tanto de material A largura Do mordente Dela aqui Então eu não posso Passar Para dentro Da área Que eu quero Que fique Eu tenho que Passar para baixo Da área Que eu quero Que fique Mas como Talvez eu não Consiga seguir A linha Perfeitamente Com essa tesoura Aqui Então eu vou cortar Ainda para baixo Da linha Que eu havia Marcado Para tirar O painel Velho Por que? Porque aí sobra Um pedaço Depois eu venho Com a tesoura Manual E aí eu consigo Ter certeza Que eu estou Cortando em cima Da linha Que vai estar Muito próximo O ajuste Para eu Poder limar Ali E casar Os dois painéis Então eu corto Com uma sobra Para poder ajustar Depois Com a tesoura Manual E com a lima Ok? Então Vamos cortar aqui Vou virar para cá Fica mais fácil E aí eu vou Vim aqui Bom Vocês viram que eu cortei O pedaço Supostamente Seria o pedaço Velho Remover E eu acabei Mandando embora Também os furos Que a gente tinha usado Certo? Tá certo Não tem problema nenhum É isso aí mesmo Então Isso Vai embora Agora Eu vou cortar Com a tesoura manual Então a gente põe A pneumática Aqui de lado Eu venho com a tesoura manual Vou escolher o lado Aqui O lado adequado Tesoura Com o lado certo E vou cortar Bem devagar O máximo em cima Da marcação Que eu fiz Cortado Em cima da linha E aí agora Eu pego uma lima Chata E ainda dou uma Me parece um bom corte Agora a gente volta Agora a gente volta Com as tesouras Lima Tudo de lado Marcador E volta Com as peças Agora aqui Então aqui Depois do ajuste Dá pra ver Que encostando a superfície Aqui A gente tem a peça Bastante Alinhada Ok? Certo? Agora Tá alinhado Mas tem furo Só De um dos lados O que a gente vai fazer Aqui? Vamos usar aqueles Modelos que eu Mostrei pra vocês Vou pegar o quadrado Aqui Vou fazer o seguinte Vou pegar um Cleco E vou fixar ele Aqui Fixei Vou fazer uma Uma marcação Aqui Aí eu posso tirar ele E furar Ou eu posso manter ele Aqui Prender com Um alicate Por exemplo Desse lado Aqui E fazer o furo Mais um cleco Posiciona Viro aqui Buscar o alinhamento Da marcação Que eu havia feito Antes Aí eu tenho A referência De onde eu vou Prender os outros Dois Mas Como essa peça Tem uma leve curva Então eu dou uma leve Curvada Na chapinha Aqui Coloca na marca Vou fazer os furos Aqui Aí essas partezinhas Acelera tudo Acelera tudo Bom, agora a peça está aqui, está fixada e ela não consegue mais torcer porque ela está fixada em quatro pontos, certo? Então a peça não anda mais, está alinhada, agora aqui a gente tem que prender esse ponto aqui, a gente está alcançando a curvatura da peça. E aí eu posso usar um outro tipo de alicate, se eu quiser, vamos ver se esse pequenininho aqui dá certo. Não, esse aqui é muito pequenininho, vou pegar um pouquinho. Que seja um pouco maior. Mais pressão. Detalhezinho no ajuste aqui. Ok, aqui eu vou usar esse, essa chapinha aqui. 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 E eu posso fazer a mesma coisa Para esse lado aqui Até que eu tenha a peça Totalmente fixada pelos Prendedores Eu posso pôr diversas peças dessa aqui Vou alinhando Todo o painel Para eu conseguir ter O painel completo Fixado Vou buscar mais uma chapinha Pode cortar O painel completo O painel completo O painel completo Aqui a peça é fixada. Então daqui eu posso partir já para o processo de solda. Fazer alguns pontos de fixação de solda para poder fechar esse painel completamente. Então daqui eu posso partir já para o processo de solda para poder fechar esse painel. Então daqui eu posso partir já para o processo de solda. Então daqui eu posso partir já para o processo de solda. Então daqui eu posso partir já para o processo de solda. Então daqui eu posso partir já para o processo de solda. Então daqui eu posso partir já para o processo de solda. Então daqui eu posso partir já para o processo de solda. Então daqui eu posso partir já para o processo de solda. Então daqui eu posso partir já para o processo de solda. Então daqui eu posso partir já para o processo de solda. Então daqui eu posso partir já para o processo de solda. Então daqui eu posso partir já para o processo de solda. Então daqui eu posso partir já para o processo de solda. E aí E aí E aí Pessoal, então agora eu fiz a solda para juntar os dois painéis que a gente tinha marcado. Então a solda foi feita aqui. O acabamento está bem grosseiro, mas é mais para poder mostrar para vocês sem demorar muito também. O verso todo soldado. Os furos que eu fixei, os clecos estão tampados. E a gente novamente tem um painel único. Ok? E aí Essa é uma das maneiras que eu uso os clecos aqui na oficina. É uma ferramenta bem bacana, bem legal. É... Esses meus rovelinhos. E aí Infelizmente Isso aqui dificilmente você vai encontrar no Brasil. Talvez você encontre no Mercado Livre. Eventualmente Acabar aparecendo um vendedor entregando aí esses clecos. Talvez você pode comprar no Ebay nos Estados Unidos. E para entregar aqui também funciona. E se você conseguir, ou um amigo que traga, enfim... Qualquer maneira é uma ferramenta bem bacana para ter oficina. O pessoal pergunta bastante, tem curiosidade. E tá aí. É dessa maneira que eu uso. Espero que você tenha gostado. Se você já conhecia essa ferramenta vai lá nos comentários. Explica lá. Conta lá onde você conheceu, como você usou. E se você tiver mais interesse em alguma outra ferramenta ou qualquer outra técnica que você queira conhecer. Escreve lá. Quem sabe a gente consegue gravar um vídeo. Falando sobre isso. Até mais pessoal. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti